Música Barbosa, um assalto aqui na zona sul de Teresina, região da Miguel Rosa. A gente vê aqui pelas imagens que os indivíduos eram quantos? Segundo as imagens, eram dois indivíduos. Pelo menos o que as imagens mostram são dois indivíduos portando pistolas, segundo o relato das testemunhas e vítimas, e das imagens que a gente já fez uma análise. São dois indivíduos portando pistolas, adentraram em uma loja aqui na nossa área, na zona sul, e fizeram um verdadeiro rastro, afrontaram o pessoal lá na loja. E eles foram violentos, sabe dizer, essas vítimas que relataram aí? Segundo o relato das vítimas, eles estavam muito nervosos e usaram palavras ofensivas, as vítimas, e o relato das vítimas também amedrontaram muito as vítimas. Mas a gente está pedindo um apoio, mais uma vez, da população, a colaboração da imprensa, que sempre nos ajuda. E qualquer informação pode ligar para o telefone 3216-5286. As informações vão ficar em singílio. E com certeza a gente vai, vamos identificar esses dois indivíduos, e com certeza o delegado Rodrigo, que vai comandar a justificação, vai pedir prisão dele. E aí E aí